Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Hoje fui ver o jogo ao estádio da luz. É sempre bom ir ao estádio, ir à nossa casa e assistir in loco aos cragos do Benfica a jogar. Um bom ambiente, uma boa casa, mas ver o jogo no estádio é diferente de ver pela TV, a perspectiva é completamente diferente. O Benfica não é tão fácil detalhar aquilo que aconteceu no jogo, embora a perspectiva e ver no estádio é completamente diferente, de um entender, para melhor. O Benfica ganhou 3-2 num jogo em que o Benfica mereceu a vitória e num jogo em que tivemos uma boa réplica também do Braga. No fundo tivemos um bom espetáculo de futebol. Tivemos aqui alguns jogadores a destacarem-se, alguns jogadores a demonstrarem que são mais daquilo do que aquilo que se esperava. Portanto, o Arturo Cabral, de facto, está num bom bendo. Fez um bom jogo e, para mim, fez o melhor jogo da época, desde que está no Benfica. Esteve ali pormenor de qualidade, marcou um golo e ainda fez um toque de calcanhar para um outro golo. Portanto, foi um jogador importante que, inclusive, quando marcou o golo, celebrou com os adeptos. Mas o primeiro gol foi de Rafa, que também Rafa, desde que o Roger Smith disse na conferência e que Rafa se marcasse 20 ou 30 golos por época, seria um jogador de clube num Real Madrid ou num Manchester, algo assim do género. E, de facto, Rafa, desde essa altura, tem vindo a marcar golos atrás de golos. Portanto, tem vindo a ter um aproveitamente melhor de golos, inclusive no último jogo ele marcou a 13, embora dois estivessem fora do jogo. E, desta vez, mais uma vez, não perdoou e marcou um golo. Um golo à Rafa, um golo a fugir ao seu marcador direto e ir em progressão, em velocidade e a finalizar com qualidade. Tivemos o terceiro gol de Freddy Kostens, que está ali a fazer uma boa dupla de asa direita com Di Maria. Di Maria faz um jogo mais interior, exterior, aliás. Ou seja, o Di Maria joga encostado à linha e o Freddy Kostens, num momento ofensivo, está na zona interior. E essa combinação entre estes dois jogadores está a funcionar muito bem. Quando tínhamos igual o que acontecia, Di Maria fazia jogo interior e vá, explorava o flanco. Neste momento é o contrário. Di Maria explora o flanco pela asa e Freddy Kostens faz o jogo interior. Isso está a resultar muito bem, inclusive Freddy Kostens. Esta época já vai com sete assistências, mais do dobro das assistências do ano passado e bateu-se o recorde pessoal de sempre das assistências. Não todas pelo lado direito, porque Freddy Kostens também fez parte da época pelo lado esquerdo. Mas neste momento, pelo lado direito, está a ser o melhor período também de Freddy Kostens. Combinou no jogo de hoje com um belo golo, um golo de belo efeito. Turo Cabral, como disse, o melhor jogo desde que ele está na luz. Para além do golo e da assistência, também segurou muito o jogo e jogou muito bem de costas para a baliza. Rafa está num bom momento de forma, João Mário está a melhorar um pouco em relação àquilo que estava a produzir, que não estava a ser o adequado. Depois, João Neves e Kostens confirmam-se como uma boa dupla de meio campo. Portanto, o Kostens estava aqui num processo de adaptação a uma nova posição e acho que aquela dupla, como sempre defendidas no início, desde a pré-epoca em que eu digo que a minha dupla seria sempre, no meio campo a dois, seria sempre João Neves e Kostens. No meio campo a três, ok, entra Florentino. Mas no meio campo a dois, que é a tática de Roger Smith, uma meio campo a esse e acho que é o melhor meio campo do Benfica, no meu entender, embora eu tenho o máximo respeito pelo Florentino e acho que o Florentino é um excelente jogador e é um jogador que pode dar coisas importantes ao Benfica num esquema de 4-3-3 ou então num jogo em que o Benfica tenha que defender o resultado ou que jogue contra uma equipa com melhores argumentos que o Benfica. Em relação ao lado esquerdo, o Morato está a jogar, não é um lateral esquerdo, no entanto eu percebo a inclusão do Morato. O Lloracek não se conseguiu afirmar, o Bernardo ainda está lesionado ou ainda está com problemas físicos no caso, não está a 100%. E nessa medida, uma vez que nós temos ali dois, três jogadores que não defendem, é importante ter ali se calhar um jogador com cariz defensivo. E o Morato no fundo equilibra a equipa porque dá uma consistência defensiva muito boa à equipa. No entanto, em termos ofensivos, ainda não demonstrou nada de especial porque não tem golos, não tem assistências, mas é um jogador que tendo em conta o contexto da equipa, tendo em conta que Di Maria não defende e que há outros jogadores que defendem pouco, é importante ter ali um jogador de cariz mais defensivo que consiga dar essa segurança. Pois para atacar temos muitos outros com qualidade. De qualquer forma, isso não significa que não precisamos de reforços para o lado esquerdo, que realmente precisamos. Para o lado direito, Freddy Costa, não sei quem é como está, vai ser difícil. Ou Pedro Maneiro, ou quem quer que seja, tirar o lugar, até mesmo o próprio Bá, quando o Bá regressar, quem é que será o titular? Se calhar mantém-se o Freddy Costa. Se entrar o Bá, o que acontece é que vamos ter outra vez que haver aqui uma mudança no jogo, porque o Bá não vai fazer aquele jogo interior que o Freddy Costa não se faz, aí vamos ter que voltar a ter o Di Maria a fazer o jogo interior e o Bá a fazer a asa. Mas voltando ao jogo do Benfica, gostei do jogo, acho que o Artur Cabral foi um dos melhores em campo, o próprio Turbine, quando foi chamado a intervir, esteve bem. Isto agora já estou a falar de jogadores que merecem uma referência religiosa, mas que não foram os melhores. O melhor foi, acho que o Artur Cabral, fez uma grande exibição, seguido perto por Turbine, o Rafa também esteve bem, o Cox também, o João Neves, como sempre, o António Silva, o Di Maria hoje já esteve um degrau um pouco abaixo daquilo que costuma estar, mas em termos de jogadores, acho que a equipa fez um bom jogo. Sofremos dois golos, mas também foi dois golos belo e feito do Braga, o Salazar, não é Salazar, é Salazar, fez uma grande atuação por parte do Braga e fez dois grandíssimos golos que brilhantaram o jogo, vitória do Benfica, vitória justa, Benfica nos quadros de final e, como sempre disse desde o início, este é o canal provavelmente mais otimista de sempre do Benfica, apesar de eu estar vestido preto, sou otimista e o Benfica é otimista em relação ao Benfica, em relação a outros aspectos não se fosse tão otimista, mas em relação ao Benfica e em relação àquilo que o Benfica tem produzido desde o ano passado até este ano, acho que não temos motivos para ser pessimistas e acho que o Benfica, com esta dinâmica, vai chegar longe e pode chegar a ter boas coisas no final da época, podemos ambicionar a ter bons troféus e boas conquistas nesta época. É bom pessoal? Forte abraço e até uma próxima e viva o Benfica!